Olá, aqui é a Keyla e hoje a gente vai dar início a um projeto de instalações prediais elétricas de um projeto de um sobradinho, que inclusive a gente já realizou a instalação hidrossanitária dele aqui mesmo, nos vídeos aqui do canal. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente, eu tento trazer aqui para o canal, ao menos um vídeo como este, para você. Vamos lá! A gente vai trazer essas imagens aqui para passar para dentro do Rabbit. Eu tenho aqui essa base, aqui da planta do térreo, do pavimento térreo, que tem esse quadro. Tem aqui a escada, tem já a colocação dos pontos de tomadas e também interruptores e luminárias, os pontos também de iluminação, até a randela. E tem também aqui um esquemático do padrão de entrada e convenção de simbologia adotada. Tem aqui também, só mostrar aqui a próxima imagem, que a gente pode passar do pavimento superior, tem o quadro elétrico do pavimento superior, o quadro de distribuição, e tem os pontos de tomada e de luz já alocados aqui também. Tem legenda de convenções e o diagrama do quadro, o quadro de luz inferior e o quadro ali do pavimento superior também. Esse quadro de distribuição que, popularmente aqui no Brasil, o pessoal coloca quadro de distribuição, às vezes QDFT, quadro de distribuição de força, ou de luz, QL, né? O quadro de distribuição de luz, que é absolutamente a mesma coisa também. Se você preferir, você pode acompanhar logo abaixo também, eu vou deixar a playlist de instalações prediais elétricas, caso você precise relembrar alguns conceitos mais básicos que envolvem essa disciplina de projeto, de instalações prediais dentro, que a gente pode realizar um projeto, inclusive, dentro do Revit. Tem também essa imagem, que essas três imagens eu vou deixar para você realizar o download, junto com base de projeto no Revit, que eu já estou aqui com ele aberto, para a gente trabalhar com ele. Eu estou aqui com o Revit 2022 aberto, e eu vou deixar tanto as imagens como este arquivo disponível para download. Somente tem uma ressalva de que o Revit não apresenta retrocompatibilidade, apesar de ele ser muito bacana. Aqui eu vou só mostrar, se eu entrar aqui no menu arquivo, e salvar como, se eu entrar aqui no menu arquivo e salvar como, se salvar como projeto, repara que ele no máximo me deixa escolher a pastinha em que eu vou salvar, me deixa dar o nome do arquivo, isso aqui não é nem exatamente uma escolha, ele me mostra, no entanto, que ele vai salvar em RVT de projeto do Revit, e não possui aqui a possibilidade de salvar como versão anterior. Revit não apresenta retrocompatibilidade, apesar de ser um software muito bacana. O arquivo que eu estou aqui disponibilizando novamente é na versão 2022. Estou aqui com o Revit aberto, e vou trazer aqui a base de projeto, a base de arquitetura, a mesma, que já foi levantada nos quatro primeiros vídeos de instalações prediais isossanitárias, que eu vou deixar, inclusive, o link na descrição, logo abaixo da descrição do vídeo. E aqui eu vou trazer a imagem, vou colocá-la na escala, vou trazer também a base de arquitetura, e vou mostrar também o processo de linkar via bind link, via a vinculação da geometria. Então, aqui eu estou na planta do térreo, e vou, na sequência, inserir aquelas imagens que eu estava mostrando no comecinho. Estou aqui no térreo, e na aba inserir, eu vou importar uma imagem aqui do térreo. Ao importar a imagem, eu vou trazer esse sobrado do térreo, o elétrica sobrado 1, e vou aqui abrir. E essa imagem está vindo gigante, eu vou colocar aqui do lado de fora a base, cliquei e coloquei. E essa base, ela está cotada, eu vou utilizar essa cota de 7,5 metros, 750 centímetros. Então, eu vou, aqui na aba da arquitetura, vou colocar aqui o plano de referência, e vou desenhar exatamente bem aqui por cima desse desenho raster, dessa imagem. Vou dar o segundo clique lá fora, e mesma coisa, essa outra pontinha onde termina a perninha da cota, a extensão da cota, eu cliquei, e vou dar o segundo clique lá fora, retinho aqui para fora. Vou dar ask, ask, encerrar o comando do plano de referência, e vou selecionar o plano de referência aqui da esquerda, vou clicar nele, com ele selecionado, eu vou utilizar o comando do copiar, letra C, letra O de copy, copiar, e clicar bem nessa intersecção do cruzamento do plano de referência, ali para fora, para cima da imagem. Daí, eu vou clicar, vou apontar aqui entre os dois planos de referência, vou digitar este valorzinho aqui, 7,5 metros, então, vou colocar aqui 7,5 metros, vou dar enter, e ask, ask. Para dar sequência, vou colocar essa imagem na escala, vou selecionar ela, com ela selecionada, vou utilizar o comando da escala, RE, de reescalonar, daí, eu vou selecionar, então, RE, primeiro a imagem, e depois ali a escala. Na sequência, primeiro a gente clica aqui nessa intersecção do ponto básico, daí, dali, para onde ele está desenhado neste exato momento, vai ser o segundo clique, e o terceiro e último clique, trazer aqui para onde ele deveria ficar, a 7,5 metros, bem aqui neste lugar. Eu posso, então, trazer, vou trazer o desenho com plano de referência mesmo, só vou só extravasar ele aqui, vou aproveitar pelo menos esses, que cruzam aqui o projeto, e vou levar ele, esse aqui eu vou deletar, mas eu vou levar este daqui lá para o meio, das quatro indicações gráficas, aqui de elevação. Eu vou selecionar, então, a imagem e os dois planos de referência, com esses três elementos selecionados, eu vou clicar, segurar e arrastar aqui para o meio, da área de trabalho, aqui onde o meu projeto vai ficar, já vou até mesmo traçar uns planos de referência aqui, na horizontal também, plano de referência, a mesma coisa que ali na aba da arquitetura, finalzinho da aba da arquitetura, pegar o plano de referência, vou chegar bem pertinho, e vou desenhar, vai ser daqui, lá para fora, vou puxar essa bolinha, não preenchida, essa bolinha sem rachura, parece uma argolinha, puxei ela mais para fora, para o plano de referência estender, e vou desenhar um outro bem aqui, onde termina aqui o projeto, e vou clicar lá para fora, aqui também eu vou puxar, para ele interseccionar, ele cruzar com aquele outro plano de referência, então. Eu já tenho essa base aqui do térreo, e vou fazer, então, trazer a base do superior, preparar ela, vou trazer também para o local em que, na sequência, eu vou desenhar, esse projeto, esse térreo, já vai ficar aqui mesmo, então, basta selecionar ele, clicar nele, peguei ele, na sequência, eu posso colocar aqui o alfinete, fixar, pn de pin ao comando para fixar, vai raiar um alfinetão para cima dessa imagem, essa imagem não vai sair mais para fora do lugar. Daí, na sequência, clicar aqui no pavimento superior, dois cliques, vou entrar na planta baixa do pavimento superior, e, aqui estando, eu vou na aba de inserir, e, inserir, vou importar imagem. Tanto no pavimento superior, eu vou trazer a planta do sobrado do pavimento superior, aqui da elétrica, e vou abrir, ela vai vir gigante também, vou ter que colocar ela na escala, vou clicar aqui fora no vazio, e, na sequência, eu vou escalonar ela. Eu inseri essa imagem, eu vou selecionar esses planos de referência, que já estão aqui, vou pegar esses três, aliás, os três de cima, e, já vou copiar, letra C, letra odd copy, com esses três planos aqui selecionados, vou copiar bem dessa intersecção, cliquei, e, vou chegar bem pertinho daquela quina da casa, bem pertinho mesmo, e, vou clicar onde ele vai ficar, bem aqui, ok. Na sequência, eu vou dar esquece, vou selecionar esse plano, que está mais para a direita, e, com ele selecionado, eu vou copiar, copiar daqui, da onde ele está mais ou menos aqui, para lá, onde ele vai ficar, bem ali no finalzinho da extensão, da perninha da cota, da extensão da cota. Agora, eu vou selecionar, então, aquilo que vai receber a escala, essa imagem, peguei essa imagem dessa planta, do pavimento superior da elétrica, e, com ela selecionada, eu vou agora escalonar, comando RE, de reescalonar, de colocar na escala, eu vou, primeiro, clicar, aqui no ponto base, aquele que coincide com as duas distâncias, a distância inicial e a distância final, ou seja, vai ser o primeiro clique aqui na esquerda, segundo clique, na sequência, aonde ele está presente, neste momento, essa distância, vou clicar o segundo clique, e terceiro e último clique, aonde ele vai ficar, ali nos 7 metros e meio de verdade. Esse plano de referência, eu vou selecionar, vou deletar, deletei, vou pegar somente aquilo que me interessa mover, que é a imagem, com a imagem selecionada, eu vou aqui mover, bem daqui da onde está, esse ponto aqui, da quina da parede, cliquei, e vou mover, eu peguei só a imagem, o plano de referência vai ficar ali sobrando, e vou deletar. Eu vou mover bem ali, onde ele vai ficar, vou deletar aqueles planos de referência, selecionei delete, e na sequência, como essa imagem, ela já está bem certinha, aqui no lugar, que ela deveria ficar coincidindo, já com a base do pavimento de baixo, eu vou na sequência, então, selecionar essa imagem, e mesma coisa, alfinetinho de fixar. Daí, com o alfinetinho aqui travado, eu não vou, sem querer, acidentalmente, tirar a imagem de lugar, e não corro risco, de deletar ela, sem querer também. Apertar o botão de delete, com essa imagem alfinetada, daí eu delete aqui, eu vou receber esse aviso, de que o objeto fixado, não foi excluído, e para excluir, a gente pode, depois de terminar, de passar limpo, inclusive, soltar o alfinetinho, cancelar a fixação, e daí, inclusive, poderia excluir depois. Por enquanto, não, que eu vou utilizar essa imagem, para passar essa base, de projeto a limpo. Agora, essa planta do pavimento superior, eu vou selecionar ela, e vou utilizar como referência, também, para de vez em quando, checar, no projeto de arquitetura, se está tudo certinho mesmo. Então, com essa planta selecionada, eu vou guardar ela, no meu Ctrl C, se quiser, botão do Ctrl C, fica aqui em cima, perto da tesourinha, que faz o Ctrl X, tem o Ctrl C, de copiar para a área, de transferência. Eu vou agora, aqui, para o pavimento superior, porém, é o superior, da pastinha de arquitetura, se ela estiver fechada, dá para abrir, fechar ali, no navegador de projeto, mesma coisa aqui, tem aqui, da planta de piso, aqui, do pavimento superior. Dei Ctrl C, do pavimento superior, aqui, eu vou dar Ctrl V especial, tem alguns softwares, inclusive, no Excel, no Word, no PowerPoint, tem Ctrl V inteligente, Ctrl V especial, aqui, o Revit, também tem. Se eu expandir o botão do colar, eu posso colar, alinhado com a vista atual. E, na sequência, com essa imagem selecionada, eu vou colocar o finetinho nela, para ela não sair, acidentalmente, de lugar. Mesma coisa, eu vou aqui, no térreo da elétrica, e, aqui no térreo da elétrica, vou selecionar essa imagem, vou guardar ela, no meu Ctrl C, e, na sequência, eu vou aqui, no térreo da arquitetura, e, aqui, eu vou colar, colar o Ctrl V especial, aqui, alinhado com a vista atual. Decolou, mesma coisa, alfinetinho nele, pene de pin, para alfinetar, fixar, e, acidentalmente, não sair para fora de lugar. Agora, que eu já tenho esse projeto aqui, ele, meio que já preparado, a base do térreo, da arquitetura, eu vejo, também, a mesma base do superior aqui, a mesma superior, ali na elétrica, e a mesma base, aqui, também, já colocada, aqui, no da elétrica, também. Então, eu já coloquei as bases, na arquitetura, e na elétrica, na sequência, bom, se quisesse colocar a planta de luz também, pode, né? Só que a de luz, particularmente, eu acho que de luz, aproveita mais aqui o forro. Bom, se precisar, a gente pega e copia ali, para a planta do forro, só que daí, eu só tenho o forro do térreo, e eu queria o forro do pavimento superior também, então, se está te faltando vista, lá em cima, na aba vista, a gente pode pegar, aqui, o vista de planta, e aqui, no vista de planta, a gente pode pedir, aqui, a planta de forro refletido, e aqui, na planta de forro refletido, na cobertura, na cobertura, tem telhado. Então, aqui, eu já tenho o elétrica do térreo, está me faltando, a elétrica do pavimento superior, onde tem o forro de gesso, e tenho também, os pontos de iluminação, daí, eu vou pedir, então, a planta, só que ela entrou, estou vendo aqui, na coordenação, e, se eu pegar, e dar uma olhadinha, aqui, no navegador de projeto, ela está aqui, na coordenação, na interrogação, aqui, a planta de forro, criou sim, só que está, aqui, na pastinha errada, para passar ela junto, ali, para a planta de forro de luz, da elétrica, eu posso, então, com ela aqui, selecionada, passar, nas propriedades dela mesmo, dessa planta de forro do superior, eu vou passar ela, então, para a disciplina de elétrica, e, vou colocar aqui, na subdisciplina, de luz, e, perfeito, agora, eu já tenho aqui, a planta de forro do térreo, e a planta de forro, ali, também, da luz, do pavimento superior, então, estando aqui no térreo, eu acho que vou dar control, ver, da planta do térreo, e se eu só control, ver, falhou, volta ali, para pegar a control C da planta do térreo, eu vou dar o control V especial, aquele lá, que eu posso, na aba modificar, pegar aqui, colar, o control V especial, alinhado com a vista atual, daí, está aqui, é a planta do térreo, do pavimento térreo, que eu vou pegar e, alfinetinho fixar, eu vou entrar também, aqui, na planta da elércica, de luz, de forro, vou entrar aqui, na planta do pavimento superior, e, aqui no superior, aliás, eu tenho que pegar e dar control C, para dar control V aqui, eu ainda estou com o térreo armazenado, na minha área de transferência, então, eu vou entrar aqui, na planta do pavimento superior, vou clicar no superior, vou guardar ele, no meu control C, vou entrar aqui, na planta de forro do superior, e, aqui, eu vou colar, alinhado com a vista atual, essa planta, com ela selecionada, já vou colocar alfinete nela, para ela não sair do lugar, o alfinete, para fixar, seria o equivalente, a na, se você estivesse fazendo, um desenho em plancheta, geralmente, você passa um paninho ali, com álcool, limpou a plancheta, estendeu a folha de papel, geralmente, você prende as pontinhas ali, com o fita crepe, ou algum recurso semelhante, e, Revit não tem fita crepe, mas tem ali, o alfinete de fixar, beleza, fixou, ela não vai sair, essa base não vai sair de lugar, acidentalmente, eu já tenho base, então, no superior, da, da planta de forro ali, de luz, do térreo também, já está certinho, e, também, já tem aqui na elétrica do térreo, no superior ali também, eu vou agora, alincar, a base do projeto, desse sobradinho, que, por enquanto, eu só tenho bases bidimensionais, eu queria trazer uma base tridimensional, que já foi realizada, no Revit, hidrossanitário, e, porque senão, eu entro aqui no 3D, e, na vista 3D, repara, está tudo vazio, porque ainda não trouxe a base, eu vou trazer ela, vou aqui no inserir, e, lá em cima no inserir, vou trazer um vínculo de Revit, vou vincular o Revit, desse sobrado, da, da base de arquitetura, essa base de arquitetura, que eu realizei já, ela, pelo menos uma vez, quando eu estava fazendo, ali, o projeto isossanitário, você pode estar conferindo, o vídeo logo abaixo, vou deixar na descrição, deste vídeo, o link, e, a gente realizou, nos quatro primeiros vídeos, do Revit isossanitário, a gente levantou, a base de arquitetura, então, somente essa base de arquitetura, sem, nada, além das vidações de arquitetura, eu vou selecionar ela, e, ela foi salva, na versão 2022, Revit não apresenta, retrocompatibilidade, eu vou trazer ela, vou mandar aqui abrir, deixa processar, carregar, abrir, abriu, ele me deu um aviso aqui, que havia um vínculo, aninhado dentro dele, que, ele estava como sobreposição, eu vou aqui, fechar, esse aviso, ok, não tem problema, e o projeto, vai estar aqui, já presente, esse projeto, que já foi feito, uma vez, eu tenho que ver, se ele está encaixando, no lugar certo, e daí, eu posso ver também, tanto em planta, quanto em elevação, se ele está no lugar certo, se não, qualquer coisa, a gente move ele, então, primeiro, eu vou ver aqui na planta, vou dar uma olhada, inclusive, na planta, aqui do térreo, não está no lugar certo, não tem problema, eu posso clicar nesse link, daí, esse link de Revit, esse modelo Revit, vinculado, com ele selecionado, eu vou mover, em vez de mover, vou clicar bem daqui, de onde ele está presente, esse pontinho, e vou trazer bem aqui, onde ele deveria ficar, neste lugar, então, já trouxe aqui, essa base de arquitetura, me parece, estar coincidindo na planta, se eu entro no pavimento superior, a base, também, está coincidindo direitinho, e eu queria ver, numa vista de elevação, ou de corte, se ela está, corretamente colocada, numa vista de elevação, também, a questão dos níveis, e se não, a gente faria, os níveis coincidirem também, eu vou entrar, então, numa elevação qualquer, entrei aqui, na elevação 1, e eu vejo, que tem aqui, o meu nível, eu posso até, desencavalar ele, pegar essa bolinha, não preenchida, clicar, segurar, e puxar mais para fora, eu estou vendo aqui, a elétrica do TR, que coincide com o TR, da arquitetura, vou puxar esse daqui, também, daí, eu vejo que a elétrica, do pavimento superior, o nível elétrica, da cobertura, também já coincide, se não coincidisse, vou causar aqui, por exemplo, eu pegaria, o nível que não está coincidindo, e faria ele coincidir, se, de repente, me tivesse faltando nível aqui, eu poderia colocar, mais níveis também, ali na aba da arquitetura, eu posso pegar nível, ou digitar duas vezes, a letra L, LL de level, também, daria certo, na sequência, eu já tenho aqui, os níveis, níveis coincidentes, e o prédio aqui, já está no lugar certinho, aqui a fachada, já está encaixando, no lugar certo, se entrar aqui, na elevação 2, também, eu vou até digitar, WF de wireframe, mesma coisa, que pegar aqui, a estrutura de arame, dá para ver, que a fachada, coincide direitinho, vou voltar aqui, para SD, de sombreado, de shaded, está nesse, meio tom, meio cinza, mesmo estando, no modo sombreado, porque a gente está, na disciplina elétrica, nessa elevação, neste meu caso, e aqui o nível, dá para ver, que está certinho, fachada também, e esse projeto, então, independentemente, da vista, que a gente esteja, a gente pode clicar, esse projeto vinculado, e se quisesse, trabalhar com ele, linkado, beleza, só trava o alfinetinho, nele, já poderia começar, a trabalhar, esse seria um jeito, de trabalhar, com a arquitetura, linkada, e a gente colocaria, aqui somente, os elementos, da elétrica, agora, pode acontecer, também, de este, vai ser o único projeto, que você vai estar, entregando, e eu gostaria, que essa arquitetura, estivesse presente, aqui, no meu arquivo, não, linkado, no outro lugar, só para pensar, qualquer coisa, eu posso deixar, um vídeo, logo abaixo, na descrição, também, em relação, a Revit Link, os vínculos, a estrutura de vinculação, que a gente faz, aqui dentro do Revit, dá para trabalhar, vinculado, mas outro jeito, seria pegar, e trazer, essa geometria, via Bind Link, aqui para dentro, é que o link, de certa forma, todas as inserções, de link, tudo aqui, de inserir link, de vínculo, do Revit, trazer link, de link, de link de card, por exemplo, esses links, que a gente traz, é igual link, de internet, uma página de internet, um site de notícias, que você gosta, de visitar, geralmente, quando você abre, e entra naquele site, parece que está aberto, na tua área de trabalho, mas na verdade, ele está salvo, em outro lugar, tanto que outra pessoa, não é você, mas uma outra pessoa, postou ali, uma notícia nova, ou ali na mídia social, que você frequenta, estava ali, uma imagem nova, daí não foi você, quem colocou, foi uma outra pessoa, mas ao ela pegar, e subir ali, você viu, acontecer para você aqui, essa atualização, aí link também, link tem essa vantagem, de que se você tiver, uma outra pessoa, na equipe, que salvou, parecia que estava aqui, aberta na nossa área de trabalho, mas estava salvo, em outro lugar, tanto que no momento daquela outra pessoa ter salvo, a gente veria a atualização acontecer aqui, agora, se não é o caso, se você, é somente você, que está trabalhando nesse arquivo, talvez, em vez de trabalhar com ele linkado, alfinetado, poderia até, neste caso, fazer o copiar, monitorar, se fosse o caso, em vez disso, eu poderia pegar esse arquivo, acabei de trazer o modelo Revit linkado, vinculado, e com ele selecionado, daria para lá em cima, utilizar o botão de bind link, na versão em inglês, vincular, na versão em português, quando eu clico nele, ele vai buscar, ali onde ele estava salvo, esse arquivo, ele vai buscar, trazer toda a geometria, que ele vai guardar, no ctrl c, e vai dar um ctrl v especial, colocado direitinho, no lugar que eu posicionei em planta, e também em elevação, agora, além da geometria, eu quero incluir, mais alguma outra coisa, eu quero incluir detalhe, nível, eixo, aí, detalhe eu não vou trazer, nível não precisa, porque eu prefiro, que fique com o meu nível, da elétrica, e eixo, eu não preciso, porque isso aqui, é um projeto de arquitetura, e ele não tem eixo estrutural, então, eu não estou trazendo, nada aqui incluído, somente a geometria mesmo, vou dar o ok, daí, ele vai me dar um aviso, de que as famílias, a seguir já existem, mas são diferentes, e neste caso, aquilo que já existia, dentro do projeto, é o que vai ser mantido, é o que vai ser usado, quando tem alguns elementos, com o mesmo nome, é aquilo que está dentro do projeto, que vai ser mantido, aí ok, está certinho, aí pode dar o ok, é um mero aviso, deixa ele terminar de girar, quando terminar de girar, ele vai te dar um aviso, não é erro, é um aviso, ele fala que todas as instâncias, do vínculo, ele dá o nome aqui, foi excluído, mas o modelo, modelo ainda está carregado, ele recomenda, que a gente remova o vínculo, usando aqui o remover vínculo, senão você vai ter duas coisas, no mesmo lugar, novamente lembrando, a gente fez o bind link, aquela espécie, de control C, control V, entre arquivos diferentes, ele buscou ali, onde estava salvo, e trouxe aqui para dentro, a geometria, fora isso, ele tem o link, que eu trouxe aqui, se eu começar a editar a geometria, e dar o ok, check verde, terminar de editar, aí, ficaria também, o vínculo, ele se mostrando ali, já que teria dois elementos, no mesmo lugar, ficaria meio confuso, dois elementos, no mesmo lugar, e por causa disso, remove o vínculo, clica aqui no remover vínculo, agora, se de repente, você deu ok, fez errado, daria para corrigir, ali, ao a gente pegar, e gerenciar vínculo, como assim, é para remover vínculo, é para jogar fora, mas se sem querer, eu estava com pressa, e dei ok, vou rodar o navegador de projeto, o Project Browser, mais para baixo, rodei, tudo que está dentro do projeto, está aqui no navegador de projeto, é como se fosse uma pastinha, de todo o projeto, quando eu rodo lá para baixo, tem também, todas as vistas, as plantas, as elevações, tem legenda, tem tabela, tem folha de impressão, família que está carregada aqui para dentro, este projeto também, mais embaixo, a gente tem ali, a pastinha de vínculos, daí vínculo também, está aqui, no navegador de projeto, eu vou dar botão direito do mouse, em cima dele, e vou aqui, gerenciar vínculo, ao gerenciar vínculo, quem tivesse feito certinho, clicou ali, no botão de, remover vínculo, quando ele terminou de dar o bind link, aqui estaria vazio, agora, se de repente, a compressa deu ok, basta pegar, clicar aqui no nome do vínculo, é o sobrado de arquitetura, estou selecionando ele, cliquei nele, e repara que habilitou o botãozinho aqui embaixo, botãozinho aqui embaixo, tem o recarregar D, o reload front, tem o reload, tem o descarregar unload, para adicionar também, e dá para jogar fora, dá para remover, eu vou clicar aqui no remover, aqui eu vou receber um aviso, de que eu não vou ser capaz, de utilizar o botão ctrl z, para desfazer, eu vou dar o ok, ele vai jogar fora esse vínculo, perfeito, está aqui vazio, a mesma coisa também, pode ser feita para as outras opções, IFC, link de CAD, DWF, o formato CAD protegido contra a deteção, no bem de pontos, cada um então, desses elementos, eu vou aqui dar o ok, e, inclusive agora, se eu entrar na vista 3D, a casinha vai estar aqui, só tem uma situação aqui, que eu vou clicar nessa casa, porque eu achei que peguei a casa, e estou vendo que pegou essa caixinha tracejada, e em propriedades, dá para ver que eu cliquei em um grupo, tem alguns softwares, como por exemplo, SketchUp, que tem a lógica de grupo, daí o pessoal ali, dá botão direito, cria componente, botão direito do mouse em cima do elemento, cria um grupo, porque ali, o grupo, o componente, é aquilo que separa as geometrias, os sólidos, os elementos modelados, e dentro do Revit, tudo é separado automaticamente, por categoria, categoria de informações, de modelagem, da construção, então, neste caso, eu posso pegar tranquilamente, essa caixa, e por favor, já clica ali no Ungroup, desagrupar, porque senão, seria um grupo a mais, que está pesando, sem necessidade, aqui dentro do projeto, uma vez que eu já tenho a geometria, provavelmente, eu gostaria de pegar telhado, mexer no telhado, pegar parede, mexer na parede, então, por conta disso, eu vou aqui, desagrupar, o G de Ungroup, é o comando, desagrupei, e agora sim, eu posso pegar, por exemplo, o telhado, se eu quisesse editar o telhado, por exemplo, colocar um outro pano de água aqui, definir inclinação, ele teria dois caimentos, ali, de inclinação do telhado, eu poderia, aqui eu vou, voltar ele como estava antes, daí é só um exemplo, vou tirar o definir inclinação dele, e volta a ficar, uma só água de caimento, se eu precisasse mexer nessa parede, por exemplo, é uma parede que vai mais alta, eu poderia fazer, eu, aqui eu vou voltar, aqui, e se você não conseguir pegar os elementos de arquitetura, eu acho que o seu 3D está em outra disciplina, repara que, essa minha vista 3D, ela está aqui na vista de arquitetura, é 3D, sem nada selecionado em propriedades, eu vejo propriedades dessa vista, e eu vejo que está aqui na arquitetura, está aqui na subdisciplina arquitetura, igual está aqui no navegador, se eu passar aqui para a disciplina de elétrica, eu vou passar aqui a disciplina elétrica, repara que ele fica nesse meio tom meio cinza, a arquitetura, e se houvesse também a estrutura, ficaria nesse meio tom cinzinha, 50% cinza, e se eu quiser, então, ver os elementos map, eu veria ele através, como se fosse uma visão de raio-x, eles aí existentes, por enquanto ainda não coloquei, em breve vou colocar aqui os elementos, mas se você já preparou a base, não esqueça de apertar o botão de salvar, clica ali no salvar, e espero que você tenha curtido preparar essa base, mas continuamos na próxima então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho